Música Salve salve turminha do canal Aperte Start Estamos de volta com o Yoshi Yoshi's Holy World fase 4.3 Música Música Rolling down the river Rolando o rio abaixo A gente já fez uma treinadinha aqui Espera que tudo saia bonitinho Sim Com perfeição Agora que a gente vai mandar ver É isso aí Você está pronta, querida? Estou Beleza, senti firmeza Estou pronta Então vamos lá Que essa é uma das fases mais desafiadoras Aqui do jogo Eu não estou brincando Pior que está mesmo, gente Está complicadinha Só porque a gente está filmando Agora a gente está apanhando Geralmente é assim que acontece Lady Murphy Bora Nunca falha Eu estou com o Yoshi da fase Olha que bonitinho Olha a bochechinha dele Tem uma carinha, está vendo? É o caroço da maçã É o Yoshi de maçã Ele é o Apple Yoshi Apple Yoshi Vamos lá Eu acho que é o miolo da maçã Deve ser O miolinho da maçã, é verdade Olha o nosso problema Vocês viram o tamanho? Nosso problema é esse peixe gigante Absurdamente Bom, tem outros problemas também Mas É Ele é um deles Ele é um problema grande Como vocês podem ver Não é só pelo tamanho Querida Eu vou te dar um empurrãozinho aqui Espera aí Vai Aí, obrigado Esses toquinhos Cair neles É um inferno isso, não? É ruim É muito ruim, cara Tem horas que dá vontade De você jogar o seu controle Na parede Mas aí a gente lembra Que é pobre Se jogar na parede Fica assim É, exato Então você se controla Aqui nós temos Várias Sim Pedrinhas E Carimbo também Opa Olha esse peixão aí Tive que sair correndo Abortar a manobra Sabe? Nossa, meus novelos caíram tudo É, pega aqui Agora você tem Mas eles caíram Vamos pegar mais pra você Pronto, vamos Vai encher o saco da sua avó Viu que a gente O problema é que Quando a gente acerta O peixe assim Ele só dá um pouquinho De sossego Já voltou Já Inferno Bom, vamos lá Vamos lá Aqui a gente tem que Estar pulando junto De preferência O negócio Andar É um sistema maroto Aqui A primeira pegadinha da fase Prestem atenção Crianças E não tão crianças também Porque esse jogo aqui É para todos Ó Aqui A gente precisa Fazer com que essa caixinha Cai em cima da plataforma Porque ela é um presente É uma flor Nada menos do que uma flor Meu Deus do céu Se ela cai no rio Já era Pronto Aí a gente ativa A plataforma aqui Ó Vou precisar Aqui tem Corações Tem Corações Pronto Pegou? Pegou? Bora Você que está com o seu coração partido É melhor você pegar É Agora aqui Chá e gás Opa, desculpa Abriu a nuvem Deixa eu pegar um outro chá e gás Aqui Ah, tem uma parte legal Várias pedras É Carimbos Carimbo A vontade A gosto do freguês Vou pegar aqui Cuidado aqui com esse bicho chato Aproveita para pegar as pedrinhas azuis Um carimbo também Beleza Uh Opa Agora Essa nuvenzinha é fundamental Aqui tem um negocinho bacanudo Muito bacanudo Opa, beleza Não era para acertar o peixe Ah, bem feito Ele mereceu Obrigado Você acertou os dois Acerteu o outro peixe Olha como fica mais calmo É Opa Você vai ter que passar para o outro lado Cuidado aí, querido Ai Ai, ai, ai Nossa, eu estou me confundindo Com o seu Yoshi Você não está muito acostumado Ô, meu Deus do céu Eu falei com esse peixe Agora vocês tiveram uma demonstração Claro do estrago que ele faz Ele te come, cara Vem cá, Yoshi de chocolate É, porque nós estamos muito saborosos Eu estou Yoshi de maçã Você está Yoshi de chocolate Vai abrir o apetite do peixe Gente, nossos cachorros estão É, estão fazendo Uma espécie de duelo De UFC canino Nossa, agora eu vou ter que voltar tudo É, é um saco cair na água nesse jogo, né Deixa eu esconder aqui É, cuidado com Cuidado com o tamanho da baleia ali, ó Bora Beleza Aí Agora, atenção para uma parte divertidíssima da fase Muito legal Nós vamos nos transformar em sereias Quem nunca jogou o F podedor Será que eu vou ficar uma sereia elegante? É o Yoshi de sereia, tá vendo? E aí você aperta o B Para fazer o ataque de giro, tá vendo? Vamos lá Nossa Vamos lá Vamos lá que a maré está cheia Está cheia de sereia Opa Vocês viram que tem hora que mesmo É, mesmo você fazendo o ataque de giro, o peitinho te pega Esses peixinhos aqui Não são brincadeira de criança Vem para cá Ô, safado Ó a safadeza aqui Aqui tem, ó Opa, não, mais para cima É aqui, ó É, é aqui, ó Nada menos que um novelão, né, galera Não pode deixar para trás Agora vamos rapidinho aqui Opa Cai, fiquei Beleza, pegou tudo Será que pegou o carinho? Eu acho que sim E agora Queridos Pare de brigar Vamos lá Bora Última parte da fase Também uma das mais complicadinhas É De fato Nem falha, né Pronto Tem uns Uns itens aqui pra gente Tá dando dor de cabeça Ô, mas tomei uma bomba bem em cima da cabeça Isso não é agradável, viu, galera Opa Deixa eu tentar acertar essa florzinha aqui, ó Isso aqui é flor Só que o problema é que só dá para pegar com novelo Aí, beleza Acertamos bem Agora eu vou ter que vir aqui para baixo Deixa eu fugir desse peixe aqui Beleza Nada menos que um novelo Nem precisa falar que é fundamental Aqui uma florzinha Consegui escapar do peixe assassino Hora da gente se encher de novelo Aqui temos Coração Ai, desculpa Não tem problema Não tem problema Vambora E agora Descer rio abaixo Cruze os dedos E boa sorte Essa é que é a questão Ai, macaco safado Cuidado aqui Vou pegar esses itens aqui, ó Isso aqui não pode faltar Novelão Obrigado, querida Salvou minha vida E agora Um dos trechos mais complicados A gente vai ter muito pouco tempo Para pegar uma flor que tem aqui, ó Peguei carimbo Olha aí O barco entra em colapso O peixe vem Peguei a flor Uhul Beleza Aqui tem truque É Esquece o barco Não vai Esquece o barco Volta E volta Quase Quase que a gente passa a fase Porque olha que sacanagem, gente Olha onde está o último novelo, cara Depois que você passou tudo Aí é pilantragem, né, Lita? Aí é pilantragem Muita E essas pedrinhas aqui? Deixa eu ver se não tem um carimbo Quem sabe Não, mas beleza Beleza Ufa Gente, aquela flor Eu vou te contar um negócio A gente ficou mais de uma hora Tentou pegar É sério, cara Verdade Cara, que dor de cabeça Davi deu certo Ufa Ah, tirei uma tonelada Nas minhas costas Vou até dar umas baforadas Vamos fazer o bônus game agora Para a gente relaxar um pouco, querido Ah, agora qualquer coisa Está fácil Depois de ir lá Nossa Uma florzinha difícil de pegar Quantos carimbos será? Ah, eu não sei Acho que ainda está faltando um Eu acho que faltou É, eu acho que acabou faltando Não, mas a gente conseguiu Fazer o total das fases Ah, legal E aí fizemos barba, cabelo e bigode Pena que não foi na mesma jogada, né? Mas deu para fazer Deu para mostrar para vocês onde estava E isso é importante Aquela flor é muito difícil, gente Nossa, cara Aquela flor está em um ângulo muito ruim Você sabe onde ela está Enfim Mas para você acertar com o barco em movimento É um pé no saco E a fase anda, né? É, a fase anda Nossa, que inferno Então não dá para você Ainda bem que você estava atrás E matou o peixe Viu o que é? Aí, pegamos um bom bônus Sim Aí, mais pedrinhas para a nossa coleção Que tal? Ótimo Perfeito Como vocês viram Essa fase abre o Yoshi de maçã Que era justamente o que eu estava jogando Para mostrar para vocês É o Apple Yoshi E a gente espera que vocês tenham gostado E caso vocês tenham gostado da série Olha lá Dá uma reboladinha É, ó Rebola, bola, 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 bola E eu achei que rebola se parar Então, foi esse aí Eu sou o chocolate É Eu sou a maçãzinha Beleza, galera? Curta, comenta E inscreva-se no canal Dá aquela força Depois a gente tem mini-métrica Você que é tão tonto aqui, ó 4.4 É metade da fase É o Aqua Forte Essa fase aqui deve estar toda submersa Com certeza Vai ser um trampo Legal Legal Então, dê aquela forcinha para a gente Poder trazer vídeos cada vez mais legais aí para vocês Curta, comente Inscreva-se no canal Sempre o dedo no like Compartilhe o vídeo Compartilhe E a gente se vê no próximo vídeo, galera É isso aí Um abração e até a próxima Tchau, tchau Tchau